Música São, assegura-nos que o presente já é nosso E o sinal está aberto para a concretização de todas as nossas lutas e esperanças O incentivo e a compreensão que tivemos durante esses anos de luta Serão como seiva forte em nossas veias Que reforçarão troncos criados a partir das sementes lançadas em terreno fértil E desenvolvidas pelo esforço de todos que acompanharam a nossa luta E nos prestaram todo o apoio Chegamos agora ao clímax da nossa emoção Temos que nos despedir Isso nos transporta ao início do curso Quando nos conscientizamos do compromisso que assumíamos O futuro era incerto Os caminhos desconhecidos Restava-nos a abnegação A confiança e a certeza de uma vitória Um país de jovens precisa contar com eles Música A confiança e a certeza de uma vitória A confiança e a certeza de uma vitória A confiança e a certeza de uma vitória A confiança e a certeza de uma vitória